Pequena Quinta, com artigos rústicos e urbanos, para venda em ambiente rural, à beira de uma pequena aldeia. A 5 minutos de Castelo Branco, Beira Baixa, Portugal. A propriedade encontra-se completamente vedada e parcialmente morada, com um muro enxisto. E está localizada no limite do perímetro urbano da aldeia, num ambiente rural e tranquilo. O acesso à estrada pavimentada, bem como as ligações às redes elétrica e de água canalizada, situam-se a cerca de 40 metros da entrada da propriedade. Com área de 2.670 metros quadrados, tem uma construção rural com 30 metros quadrados, para apoio agrícola. O solo, fértil para a prática agrícola, é ligeiramente inclinado e muito soareno. Ao longo do terreno, encontram-se distribuídas diversas oliveiras, figueiras e alguns sobreiros. É viável aumentar a área construída, com 226 metros quadrados adicionais, para habitação unifamiliar e 33 metros quadrados destinados à garagem. De acordo com um estudo prévio, o terreno suporta dois foros artesianos, suficientes para ter água abundante para irrigação. De acordo com um estudo prévio, o terreno suporta dois foros artesianos, suficientes para ter água abundante para irrigação. A construção existente é anterior a 1951, pelo que, de acordo com a lei portuguesa, está isenta de licença de utilização. Poderá ser melhorada e valorizada com a colocação de um novo telhado. E ... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal